Fala galera, sou o professor Douglas Curitiba, profissional de Educação Física da Secretaria do Esporte, Esporte e Lazer em Volta Redonda. Essa é a atleta Annalise Rosa, atleta de handball da equipe de Volta Redonda. Então galera, hoje a gente vai fazer algumas atividades para melhorar a recepção e a empunhadura da bola de handball, tá bom? Lembrando que o trabalho de recepção, todo atleta iniciante tem um grave problema. Ele costuma fazer o que a gente chama de mãozinha de jacaré, pegando une as duas mãos assim para tentar receber a bola. Esse movimento é errado, o movimento correto é unindo os dedos e formando o triângulo para poder receber, tá bom? A gente vai fazer alguns trabalhinhos e a atleta Annalise vai mostrar para a gente, show? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar um pouquinho da articulação do ombro, que é onde recebe alguma parte do impacto da recepção e trabalhar um pouquinho das articulações dos dedos das mãos, que é onde trabalha a empunhadura, tá bom? Então, a Annalise vai demonstrar um exercício de mobilidade de ombro para fazer esse aquecimento. Annalise, subiu a bola, isso, desceu, para do meio, abriu o braço, boa, troca a bola de mão, então, o outro, virimos, lá em cima, ótimo. Esse pode ser repetido mais ou menos 15 repetições. Fez 15 repetições, já deu uma crescida na articulação, a gente vai para outra atividade que trabalha a empunhadura, a articulação dos dedos. Ela vai fazer uma troca, usando a lei da gravidade, ela vai fazer uma troca de pega na bola, tá bom? Vai, Annalise. E isso. Boa, excelente. Agora a gente vai fazer um trabalho de recepção, tá? Ela vai pular como se fosse uma amarelinha mesmo. No primeiro momento, com os dois pés no chão, ela recebe, devolve a bola, depois ela vai fazer equilibrando num pé só, para criar um pouco de dificuldade, e aí, fazendo a ida e volta, tá bom? Dá para fazer esse circuito aí, brincando umas 10 vezes, para brincar tranquilo, tá bom? Vamos lá, Annalise. Entrou. Isso. Isso. Boa, abriu. Equilibrou, boa. Ótimo. Boa. Agora, para finalizar o nosso treinamento, a gente vai fazer com uma bolinha, pega uma bolinha menor, pode ser bolinha perebeca, pode ser bolinha de tênis, bolinha de pressupor, não tem problema. A tenta vai ficar de frente para a parede, a gente vai fazer uma atividade que chama rebote. Ela vai bater na parede, não quer subir, a gente vai continuar trabalhando a recepção, mas agora a recepção com uma mão só. Ela vai tentar pegar a bola com uma das mãos só de tênis. Beleza? Vamos lá. Annalise. Frente lá. Isso. Vai. Boa. Deixa a bolinha. A outra mão. Boa. Bolinha para a mão. Isso. Vamos lá. Boa. Excelente. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Por enquanto é só isso. Não é mesmo? Tchau para a galera aí. Isso. Nós somos a Esmel TV. Nós queremos te ver por aqui. E aí